E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde que assumiu a presidência da República há seis meses, Jair Bolsonaro vive às turras com o Congresso Nacional. Ele vende a tese segundo a qual o Planalto não é o problema, os congressistas é que são o problema do governo. Pois bem, o Legislativo prepara o troco. A reação virá assim que for aprovada a reforma da Previdência, que começa a ser debatida no Plenário da Câmara nesta terça-feira. Num podcast divulgado neste início de semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma ideia do que está por vir. Ele declarou que a provável aprovação da reforma da Previdência será uma vitória do Parlamento, não do Planalto, que não conseguiu organizar uma maioria parlamentar. Maia chegou a declarar que o governo, em alguns momentos, atrapalhou. O deputado disse, de resto, que no dia seguinte à aprovação da mexida previdenciária, o Poder Executivo precisa retomar uma agenda de recuperação econômica. O presidente da Câmara foi ao ponto. A gente precisa, de forma urgente, voltar a gerar empregos. Eis a novidade. Imprensados por Bolsonaro, os congressistas passarão a imprensar o presidente. No instante em que sua popularidade estacionou em 33%, segundo o Datafolha, menor índice alcançado por um presidente nos primeiros seis meses, desde Fernando Collor, o capitão será instado a apresentar resultados. O discurso da herança maldita vai perdendo o prazo de validade. Não podendo culpar o Congresso, restará ao governo dedicar-se à atividade para a qual Bolsonaro foi eleito. Trabalhar. Boa noite.